1, 2, 3, 4, 4 2, 3, 4, 4, 5 Minha vida era um dia encoberto Um dia quase deserto Um amanhã sem esperança Com um rio que seca e encalha O velho barco e a malha Do único pescador Que tentava tirar peixes De onde só havia lama Mas ele é forte e não reclama E espera Esquentam E chove no meu deserto O dia que era encoberto Deu lugar para a vida entrar E o meu rio É só abundância E o pescador de esperança Já tem agora o que pescar Meu senhor, eu te agradeço Por pescares No meu rio E o meu coração vazio Em chão de amor Em chão de amor Teu senhor, eu te agradeço Por pescares no meu rio E o meu coração vazio E o meu coração vazio Encheu de amor Encheu de amor Encheu de amor Que encheu de amor Que encheu de amor Que encheu de amor Muito bom Tem glória a Deus Mano E o meu coração vazio